A Universidade Estadual Paulista divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 17 de janeiro até 24 de fevereiro de 2023, no site da VUNESP. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.